Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é pra mostrar pra vocês essas bisnequinhas dessa marca que chama Daler Rowney e eu não conhecia essa marca, eu conheci sem querer por causa de um amigo meu da faculdade que comprou esse kit de aquarelas lá, ele comprou um estouro de 24 cores, então além dessas que vocês estão vendo aqui, ainda tem tudo isso aqui, tudo isso que vocês estão vendo e eu vou selecionar algumas cores pra fazer a resenha e ver com vocês a qualidade dessa tinta. Pra quem não sabe, essa aquarela vem de Londres e o único lugar que eu pesquisei e encontrei a venda é na loja Pintar, aqui em São Paulo, na Barra Funda, eles também vendem os materiais online e eu gosto muito dessa loja porque ela tem materiais muito em conta. Bom, como toda tinta, eles têm três linhas, a escolar, que no caso é essa, porque tem esse, essa bolinha branca, dentro dela tá escrito Simply, 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 sei lá. E essa é a linha escolar. Como que eu descobri isso? Entrando no site da marca. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre alguma marca de aquarela e você procura conteúdo atrás na internet e não acha, simplesmente entre no site original da marca, mesmo que esteja em inglês, não tem problema, só você jogar no Google Transitor pra você descobrir o que eles estão falando. Aí tem a linha Aqua Fine, que é a que vende na Pintar e a linha Artist Quality, que é a linha profissional, que eu não achei em nenhum lugar vendendo aqui no Brasil, apenas a Aqua Fine. Então eu vou mostrar pra vocês como que a tinta flui e como que ela é pigmentada ou não. É bisnaga, a gente precisa de uma paleta pra colocar as tintas. Eu escolhi essas quatro cores. Esse vermelho, esse vermelho parece um vinho que não tem o nome, é o Primary Red, o vermelho primário, que teoricamente não é primário vermelho, primário, mas é magenta. Mas enfim, essa cor é o Amarelo Limão, o Rosa Retrato, que é o nome que tá aqui e o Verde Esmeralda. Eu vou testar essas quatro cores pra vocês conseguirem enxergar uma certa diferença. Geralmente, no Godet, a gente coloca as tintas nesses buraquinhos e dissolve com água e mistura nessa região. Você não precisa colocar um quilo de tinta, você pode colocar pouca coisa. Já é bem estranho, porque colocando esse vermelho primário, saiu uma cor bem nada a ver, né? Mesmo a ver com as outras cores. Eu não vou testar todas, porque são mais de 24 ou são 24, não contei. Porque, querendo ou não, todas as tintas dessa linha vão ser iguais. Só de olhar aqui, eu tô vendo que essa tinta não é uma coisa cremosa, como se fosse a Cotman ou a Van Gogh. É uma coisa meio melequenta, bem pentel mesmo. E dá pra ver que a cor que tá mostrando na visnaga não tem nada a ver com a cor que tá aqui dentro. É aquela famosa cor da pele, meio salmãozinho que a gente vê nos latos de cor. E o verde, meu amigo, não abriu. Como que eu consegui essa aquarela? Meu amigo, ele saiu do Brasil. Ele naturalmente é brasileiro, mas ele mora com a mãe na gringa. Então, ele tava se desafegando de um monte de material e deixou essas aquarelas comigo. Portanto, eu não comprei, então eu não sei o valor. E esse tipo de aquarela escolar, só tem na gringa. Então, não sei mesmo o valor dela em dólar. Então, vocês não vão conseguir encontrar aqui. O vermelho que é pra ser vermelho, ele tem essa cor bem estranha aqui. Deixa eu procurar outro vermelho. Pra ver se não é problema da tinta. Outra tinta aqui, que é o vermelho brilhante. Aparentemente, parece que é vermelho. Bom, agora sim. Essa cor a gente não sabe, né? Da onde surgiu. Porque tá falando que é vermelho. Vai saber, né? Vamos misturar e vamos ver o que acontece. Eu vou fazer aquele teste de você puxar a tinta e ver se ela faz um degradê legal. Caso queiram saber, o papel que eu tô usando é um papel normal de 300 de gramatura. Sempre que você for trabalhar com aquarela, tem que ser nessa gramatura. Pro papel aguentar as cores. Vou pegar esse vermelho. Só de pegar um pouco essa tinta pura, ele tem a mesma textura na pentel. Parece um guache que desliza. E bom, do que vocês estão vendo aí, né? Ele não tem uma expansão e muito menos dissolve, faz um degradê bonito. Ele simplesmente estagna logo no começo. E por essa qualidade, a gente já vê que literalmente ela é uma escolar. Porque só as escolares costumam fazer isso. Ó, nem tem. Quando você coloca água no papel e você coloca a tinta, automaticamente uma tinta de boa qualidade tem que expandir naturalmente, fazer um degradê suave. O que essa tinta não faz. Então, se por acaso você quiser comprar uma tinta que você só quer brincar, pra colorir, legal, serve. Mas você não vai conseguir aprender aquarela sem se frustrar e sem se sentir culpado, achando que você fez alguma coisa errada. E ela fica muito lisa no papel. Mesmo no papel tendo textura. E quando seca, ela fica com umas marcas do pincel. O que quando a tinta é muito grossa e pesada, costuma acontecer. Muito estranho, aquele vinho que tem uma cor estranha. Nem isso ali é. Muito estranho. É que quando você mistura, ele vira um vinho. Mas quando ele tá em bisnaga, é aquela cor horrível aqui. Muito nada a ver. Muito estranho. Não sei como é onde eu consegui pintar com isso. Mas sempre que vocês forem comprar aquarela, não conhece a marca, vai no site e tenta buscar alguma informação. Mesmo que não contenha resenhas, conteúdo na internet. Você pode conseguir descobrir qual linha que ela é, como é que é, pra que serve e outras coisas. Agora eu vou pegar água pura e colocar no papel, pra gente tentar ver a expansão. Que é quando a gente pega a tinta pura e coloca na água. Se ela expande naturalmente e espontaneamente, ela é ótima pra fazer manchas mais naturais. Morreu. Eu acabei de pingar. Ela abre, pá, e acaba e fica hiper mega clara. Então a gente sabe que a exposição dela é zero. Vamos ver com o verde. Tem muito, muito aglutinante nas tintas. Porque o pigmento aqui no gudê, simplesmente a água escorre, fica transparente e o pigmento nem mistura. É a mesma coisa que acontecia com a Sakura. A diferença é que quando você pinga a tinta na água pura, ela nem se mexe. Ela fica meio transparente e uns pedacinhos grossos da tinta que não dissolveu, não misturou. A Sakura, quando eu fiz a resenha dela, se você quiser só clicar em cima, ela expandia um pouco, mas ela afundava, parecia um guache. A textura dela era bem diferente e ela era uma tinta bem fosca. Então, se vocês querem comprar essa tinta Dollar Rowney, se for a linha Escolar, eu não recomendo. Porque você vai jogar seu dinheiro fora e ela é bem ruim. Ela não fica, não tem um degradê suave. Ela marca muito no começo e fica opaca até o final. Tem outras cores que não tem nada a ver com a cor da bezinada. Tem muito aglutinante, que o pigmento nem consegue se misturar direito na água e fica muito feio, fica bem artificial. E pra quem não sabe, geralmente aquarelas escolares são usadas pigmentos baratos e bem artificiais. Por isso que fica bem xing-lingue, que a gente pode usar esse termo. A Pintar vende a linha Estudante, que é a Aquafine. Eu nunca usei, nem sabia, nem conhecia sobre a marca. Então, se você por acaso queira estudar e conhecer essa marca, se você tiver conções, que eu também não vi o preço dela, tenta comprar, não sei se vende de bisnaga, não lembro, acho que só de pastilha. Mas se tiver uma pastilha vendida separadamente, você pode comprar só ela, pra não correr o risco de você comprar o kit inteiro e não gostar. Então, compra uma, tenta ver se ela é boa, se ela tem um degradê bonito, se não fica uma coisa chapada, se não marca o pincel quando você passa. E se não fica uma quantidade de tinta acumulada de um lado só. Isso faz uma baita diferença. Se tiver essas características que eu falei, então talvez a tinta não seja boa mesmo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Clica no sininho também, pra poder ativar as notificações. Curte esse vídeo, pra eu saber que esse tipo de vídeo que vocês gostam de assistir. Se vocês têm mais sugestões de vídeos, deixem aí no comentário. Se você já conhece essa tinta, ou alguma parecida, deixa aqui embaixo. E aí a gente vai se conversando. Me sigam nas redes sociais também, que vira e mexe. Eu tô mostrando o processo criativo, gravando vídeo pra vocês lá no Instagram. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau.